SHINE BRIGHT LIKE A DIAMOND SHINE BRIGHT LIKE A DIAMOND Oh, puta! Que louco, gente! Joga, bosta! Que é mídia, gente! O que você quer ter cenário? Oh, oh, que é cenário! Oh, tá até com essa cara de binde! Rapaz, você não arrumou nada no jogo, não! Respeita na conta! Putada!